Sobre a reforma administrativa proposta que pode pôr férias de 60 dias no serviço público, já tramita na Câmara dos Deputados desde 2018. A iniciativa é do deputado paranaense Rubens Bueno, que não só acaba com o período estendido de férias, como acaba também com a licença remunerada, a chamada licença-prêmio. Hoje, essas concessões beneficiam categorias como dos magistrados e do Ministério Público. A proposta de reforma administrativa com emenda à Constituição, a proposta de flexibilização de repasse de recursos para estados e municípios, claro que queremos aprovar. A reforma administrativa já tem projeto nosso, que acaba com férias de 60 dias no serviço público, acaba com penduricários, com super salários, está pronto para ser votado. E a flexibilização levando recursos para estados e municípios é para desconcentrar o poder, descentralizar recursos para que estados e municípios cumpram o seu papel e ajude o Brasil a crescer economicamente, gerando emprego e gerando renda para aqueles que precisam trabalhar pelo desenvolvimento do país.